Hoje pela manhã, realizamos a primeira ceia do dia aqui, foi muito abençoada, como abençoado está tendo esse culto também, não é? Nós tínhamos um número um pouco menor do que esse, mas muita gente hoje pela manhã. E graças a Deus, a igreja é quase cheia agora à noite. É certo que no começo de dezembro, teremos a ceia ainda nessa modalidade pela manhã e noite, mas na vigília, na virada do ano, se Deus quiser, teremos a única ceia, não é? Que não tem duas vezes no ano, só todo mundo tem que estar junto aqui. E estaremos em nome de Jesus. Vamos crer que está passando essa nuvem terrível, não é? Aí, e está chegando aquela normalidade tão maravilhosa para o povo de Deus celebrar ao Senhor. Ora, irmãos, a passagem está em Ezequiel 47, eu vou ler até o versículo 5. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da peste, volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu mil côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais mil, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais mil, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. E mediu mais mil, E era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Aleluia, glória a Deus. Levante sua mão para o céu e você que tem aí um coração grato, louve ao Senhor. Senhor, agradeça a Deus pelo dom da vida, pelo dom da salvação, pelas riquezas da graça de Deus que nos alcançou. Vai adorando o Senhor porque você está na casa de Deus, servindo a Deus. Começa a orar o cântico que o Azar cantou aqui. Vem Espírito Santo, desce, desce como fogo, aquece o nosso coração, o meu coração. Visita a tua igreja de uma forma especial nesta noite, Jesus. Fala a cada coração uma palavra de renovo, de vida, de despertamento, de avivamento espiritual, Senhor. Oh, venha trazendo graça sobre graça, glória sobre glória, fé e mais fé. No nome santo de Jesus, no nome, no nome, no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Este nome de Jesus, irmão, tem poder. Sempre que você for escrever o nome Jesus, coloca nome, nome no maiúsculo. Não é? Nome Jesus. Não minúsculo, porque esse nome é maiúsculo mesmo, não é? Assente-se e vamos a um cântico com a nossa equipe aqui, a Bispa Neuza. Já está uma calmaria e vai continuar, não é? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Oh, Espírito de Deus, vem e desce como fogo. Vem aquecendo os corações, Jesus. Aí, doutor. Deus abençoe. Graças a Deus, Mateus, Juliane, não é? Aí. Cadê o papai e a mamãe no verão? Deus abençoe. Bem-vindos, não é? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Tenho a promessa de quem não erra Que do outro lado sim eu chegarei Não estou sozinho, tenho comigo A quem nada lhe resiste, pois errei Sim, o dono desse mar Também é teu dono Ele não te abandonou, eu sei Está te ensinando Te ensinando a confiar E até a perceber Quanto é hora de parar Não parar de avançar Mas parar para lhe escutar E entender que lá de cima Tua roda é livre E altera o caminho E derruba o barquinho E assim te guiará Ao lugar seguro Acalmaria 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 Glória a Deus Fique calmo Seguro Glória a Deus Bem no meio da pandemia Muitas mortes Doenças Passou Sofre Que não é só um parente seu São Centenas de irmãos Da igreja E eu estava E eu estava Muito triste Naquele dia Quando de repente surgiu uma mensagem Na tela do meu celular O irmão mandou o seguinte Deus mandou te dizer Acalma o teu coração Sou eu que cuido de ti Aquele irmão Não era comum Falar comigo Nem nada Mas até hoje Eu estou calmo Acalmaria É um lugar seguro Deus a confortando E fortalecendo E nos fazendo triunfar Graças a Deus Meus queridos Ô Éder Deus abençoe Essa passagem aqui Claro que ela tem Um significado Uma razão Diferente do que eu vou falar Não é a sua mensagem original Mas eu quero tirar aqui Algumas lições Para aplicar em nossa vida O profeta teve essa visão Dessas águas Sanadoras Purificadoras Que sairá um dia Do altar de Deus Do templo do Senhor E vai descer de Jerusalém Em direção do mar morto E quando essas águas Chegam do mar Estará o mar morto Aquele mar que é morto Vai ficar vivo Vai produzir muitos peixes Diz que desde Engedi Até Englaim Pode lançar rede Vai pegar todo tipo de peixe Em volta daquele rio Daquele ribeiro Vai nascer muitas árvores Que vai servir Para a saúde das nações As águas São sanadoras Curadoras Purificadoras Vai mudar a realidade É uma lição espiritual Para eu crer Que Deus muda o quadro Transforma deserto Em terra produtiva Mar que não produz Que é morto E a Bíblia até diz Que ficarão ali Alguns lagos Charco Como sal Reservado para sal Hoje se reserva lá Está quase tudo assim Mas aquelas águas Vão voltar a ter vida Porque essas águas Vão sair do altar de Deus E vai descer naquela direção Mas o que eu quero dizer aqui É O que acontece Quando esse homem Pega algo para medir aqui E chama o profeta Naquela visão Para acompanhá-lo Naquela visão Aquele ribeiro Começou tão pequeno E foi Se agigantando Foi crescendo Foi aumentando E o que eu quero falar Com os irmãos Vocês já perceberam aqui Que é uma coisa regular De mil Em mil metros Aquele anjo Aquele ser Que mostrava a ele Não mediu 500 metros Depois 495 Depois 990 Era uma coisa sistemática Organizada Metódica Regular De mil Em mil Metros Daí nós vamos entendendo Que essa caminhada Nossa Ela é Paulatina Mas de tempo Em tempo Tem que acontecer Algo Renovador Nas nossas vidas Temos que ter Uma experiência Nova com Deus Recebemos Um toque especial Vocês sabem Que lá Em Atos dos Apóstolos Quando o Espírito Santo Chegou A Bíblia diz Que todos Foram cheios Do Espírito Santo Depois em Atos 431 Vai dizer Que eles oraram E todos Foram cheios Do Espírito Santo Eu não sei quanto tempo Passou Entre Atos 2 e 4 Mas se continuar Lendo lá pelo 9 Lá pelo não sei quanto Vai dizer que Foram cheios Do Espírito Santo De tempo em tempo Os discípulos Foram cheios Do Espírito Santo De mil Em mil Numa forma Regular Olha Quem sabe Deus reservou A rotina Nossa Do domingo Da terça Da quinta Dos trabalhos Mas reservou A ceia De mil Em mil De mil Em mil Aí não deixa Ele caminhar Porque para chegar No mil Você não chega Velosmente Você vai caminhando Até chegar No mil metros Até completar O mês todo É uma caminhada Para mim De mil metros Olha irmão Não deixa essa ceia Passar Sem você Receber algo Novo de Deus Eu quero algo Novo na minha vida Nessa ceia Um enchimento Espiritual Um transbordar De Deus Na minha vida É aquela comida Que Elias comeu E caminhou Quarenta dias Experiência com Deus Regular De tempo em tempo Eu preciso Fazer Um propósito Com Deus De dedicar mais A leitura da Bíblia De passar Uma semana toda Em jejum De passar Tantos dias Em oração Porque eu preciso Disso na minha vida Essa é uma lição Que eu posso Extrair daqui Sem forçar Muito O texto E na medida E a experiência É progressiva É progressiva Cada vez Que eu sou cheio Eu fico mais cheio Porque Vai enchendo Eu não vou Me esvaziando Eu vou recebendo Mais E mais de Deus Não é que eu vou Me esvaziando E tenho que encher De novo não E foram cheios E foram cheios E foram cheios Vai enchendo Porque É nível de unção O nível de unção Vai só aumentando Na vida do homem de Deus E da mulher de Deus Primeiro a unção Da conversão Depois a unção Para se tornar Um adorador Depois a unção Para se tornar Um profeta Depois a unção Para você reinar Com Cristo Com autoridade É nível de unção Cada vez Você vai aprofundando Mais na sua experiência Com Deus É progressivo Porque mediu Mil metros A coisa estava onde? No tornozeiro Tornozeiro Passei tranquilo Para lá e para cá Está bom Mas não é nada De extraordinário É uma experiência Já boa Mais mil metros Já dá nos joelhos Olha Passei o ribeiro Já tinha muita água Eu já estou bem avançado Na minha experiência Com Deus A minha comunhão Com Jesus No enchimento espiritual Mas mede Mais mil metros Olha Agora a coisa Progrediu mesmo Já deu aqui Nos lombos Mediu mais mil Meu irmão E agora? Quem não sabe nadar? Temos que aprender A nadar Nas águas do Espírito Nós não podemos Cercear a ação Do Espírito Santo Não apagueis O Espírito Não vamos cercear Não desprezar As profecias As línguas estranhas Os dons espirituais Oh É tão grande O que Deus está fazendo Em mim Através de mim Que eu estou assustado Não estou dando conta Isso é a experiência Que você tem que passar mesmo Mil metros Agora Só pode passar a nado As águas São tão profundas Quero dizer E repetir aqui Que a nossa experiência De homem E de mulher De Deus Tem que ser Progressiva Até atingir Esse nível Até esse nível E você está No rio Um rio Que você Está transbordando Que você Não consegue Mais no natural Viver aquele momento A menos que Deus Te dê uma graça Especial Para você viver Aquela experiência Extraordinária Que Paulo viveu Homens viveram Quantos homens de Deus Tiveram visões Extraordinárias Experiências No humano Eles não suportaram Cair por terra Cair de joelho Desmaiei Mas Deus quer que você Chegue nesse ponto Você pode levantar a mão Aqui e dizer O Senhor está me enchendo O Senhor está me fortalecendo Isso está me renovando Esta experiência Ela tem que ser De tempo em tempo Regular em minha vida Tem que ser algo Progressivo Porque a palavra Vai dizer lá Em provérbios Que a vereda Do justo O caminho do justo É como a luz Da aurora Que vai brilhando Mais e mais Até ser dia Perfeito O sol Não nasce Não nasce Brilhando com toda Força Sua experiência Com Deus Não é assim Na hora que você Converte Você já sabe Conhece E recebeu tudo Não É progressivo Vai brilhando Mais e mais Até ser dia Perfeito E sabe De uma coisa Irmão Quando chegar O dia Perfeito Para a igreja Ela não Fica mais No mundo Quando alcançar A estatura Do varão Perfeito Que é Jesus Quando a igreja Estiver parecendo Muito com Cristo Não é A forma de Jesus O olhar de Jesus O agir de Jesus O caráter de Cristo A unção dele Quando você Estiver parecendo E eu Muito com Cristo Aí esse mundo Não suporta Nem olhar para nós Jesus tira a igreja daqui Arrebata o povo de Deus Mas olha Se você Há muito tempo Não tem uma experiência Nova com Deus Não é experiência De salvação não Porque eu salvo Graças a Deus Nós estamos Firmen na fé Não é nem A experiência Do batismo Com o Espírito Santo Ou você já foi Batizado com o Espírito Santo Não É conhecer Mais e mais De Deus O profeta Já recomendou Conheçamos E prossigamos Em conhecer O Senhor Nosso Deus Deus quer revelar Coisas Grandes E firmes Diz o profeta Jeremias Que tu não sabes Isso é É apenas Uma ilustração É uma alegoria Sei lá Que figura De linguagem Eu posso Mas conta-se Que O diabo Resolveu Aposentar Falou Não preciso mais Das minhas ferramentas Vou vendê-las Colocou Exposição E por incrível Que possa parecer Surgiu alguém Querendo comprar As armas do diabo Mais ruim Que é o diabo E viu Uma ferramenta Novinha Em folha Pensa Essa será Muito cara Essa ferramenta Nova Quanto você quer Por essa ferramenta O diabo Falou Por exemplo Um dólar É minha E foi Aí Uma ferramenta Muito usada Desgastada Quem já trabalhou Em lavoura Sabe A enxada Você vai usando Ela vai desgastando A foice também É Dona Zeta Nós já temos Um tour na roça Deus sabe Sabe Que as ferramentas Vai desgastando Essa Quanto você quer nessa Esta é valiosa É 10 mil dólares Oh Não entendo Aquela novinha Era um dólar Essa aqui 10 mil Mas é a que mais funciona Contra os crentes Que mais usei Contra eles Como é que chama Essa arma Qual o nome dela Conformismo Eu ponho Conformismo Nos crentes Uma acomodação Todo mundo Todo mundo Acomoda Estagina Isso funciona Muito Por isso que Ela é cara Assim Ah é Então eu estou Sabendo disso Não 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 vos Conformeis Não tem Conformismo Conosco Não Está bom Mas eu quero mais Estou cheio Mas quero mais Tenho poder Mas quero mais Tenho graça Mas quero mais Tenho esperança Mas quero mais Tudo mais E mais De Cristo Porque Medir o mil A coisa vai aumentando A experiência Aleluia Eu não quero ficar Conformado Não Deus tem mais Para mim Jesus tem mais Para a sua igreja Para os seus pastores Para os seus obreiros Cada dia O Senhor tem algo Para nós Não vamos Cair no conformismo No comodismo espiritual Na acomodação O Senhor tem que mexer Com a gente O tempo todo Levanta Meu servo Come Bebe Porque o caminho É longo E eu preciso De você Aleluia Deus está dizendo Para você Pastor Evangelista Homem e mulher De Deus Levanta E come Essa palavra Beba Desta água Porque eu preciso De você A jornada É longa Caminhou O profeta E ele que achava Que tinha Terminado Foi usado Por Deus Para fazer algo Maior do que Ele tinha feito Até então Ungiu um rei Na Síria Ungiu um rei Israel E ungiu um profeta No seu lugar Para a obra Continuar Passar um são Para outros Aí Não foi só O período dele Mas a coisa Continuou Saiba Pai e mãe Deus quer que você Seja ministrando A vida dos seus filhos Para continuar A sua fé Deus quer os mais velhos Abençoando os mais jovens Para que a obra Prossiga E a fé Não morra Para que ninguém Se acomode Não Você está feliz Aí irmão Então ouça isso Deus tem mais Para você Um dos meus irmãos Um dia Eu não vou falar Qual é Estava Estava Inaugurando Uma empresa Que Deus Deu para ele E no dia Ele reuniu Todos nós Alguns passadores Estavam lá Naquele dia E ele pegou A palavra Ele falou Estou muito feliz Com esta empresa Aqui Eu não tinha nada E Deus me deu E ele falou Uma palavra assim Se Deus tiver Mais alguma coisa Para me dar Pode dar para outra Porque eu já estou feliz Você dá para mim Já estou feliz Com isso aqui Na hora eu falei Não fale isto Retire essa palavra E o Luiz Você estava lá Não, não Eu fui mais interpretado É que eu estou feliz Demais aqui com isso Eu recebo mais Eu recebo Aleluia E Deus deu Mais outra empresa E mais outra E mais outra E mais outra E deu E deu E deu E deu Hoje ele é senador Da república Imagina aquela palavra dele Eu não quero mais nada não Ora, aquilo lá Era um começo, né E Deus foi dando É a mesma coisa Para você, irmão Para mim E para você Aleluia Se Deus tiver Algo mais para mim Ele tem Eu quero Estou aqui para receber Aleluia Levante a mão E receba do Senhor Águas purificadoras Sanadoras Você está nadando No Espírito agora Se jogue nessas águas Por inteiro Fique em pé comigo Louvado seja o nome De Jesus E levante a mão E tome por isso mesmo Deus tem mais Para a sua igreja Para o seu povo Quanto mais chegar O arrebatamento Da igreja Mais a igreja Vai ter glória De Deus Poder do Espírito Santo Autoridade Nessa terra Balachar E ficou Laché ficou Andalastúria Féria Sália Candabachal Oh Adore 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 a Deus Glória a Jesus Jesus Glória a Jesus Vai adorando a Deus Não se apresse A sair da presença Do Senhor Deus está medindo Mais mil metros Para você Avançar um pouco mais Caminha na direção De Deus Na visão que Deus Está dando Para você Nessa noite Adore ao Senhor Louve Exalte Seja cheio 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 Mais cheio Mais cheio Até transbordar Do Espírito de Deus Fala Que acharam E ficou Aleluia 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 O universo Chora O sol Se apagou Aleluia